Fala aí turma, beleza? Aqui é o Tito com mais um vídeo pra vocês no nosso canal pessoal nesse vídeo. Bom, instalei a 4070T Super aqui no meu PC, já tem aproximadamente 2, 3 dias. Pude testar bastante tempo aqui essa placa. Tudo bem que ó, tá tendo uma friaca aí no Brasilzão inteiro. E aqui a temperatura ambiente, ó, nesse momento tá 20 grãos, tá bem baixa, na hora que eu consigo desligar, tá realmente frio aqui. Só que assim, temperatura dela já era baixa, já era esperado que fosse baixa, né? Agora, eu quero conversar com vocês o seguinte. É claro que uma placa desse porte, dessa categoria, é feita pra rodar qualquer jogo. O que você quiser em Full HD você roda, 1440p basicamente qualquer coisa também. 4K, dependendo do jogo ali, muito pesado, você liga um DLSS e pronto, acabou. Você tem um desempenho sempre acima da casa de 60, né? Então assim, é uma placa muito poderosa que tende a durar muito tempo, até porque ela tem os seus 16GB aqui de memória de vídeo GDDR6X, né? Então assim, pra você que está pensando sobre comprar ou não comprar essa placa, com certeza pode ser uma boa pedida pensando em longevidade ou uso misto, ou seja o que for, ou até produtividade e trabalho, tá? Porque esse chip realmente ele é muito poderoso. E tem também, né, as tecnologias aí da NVIDIA. Agora, vamos conversar um pouquinho aqui, turma, sobre quais seriam, né, as ideias a respeito aqui dessa placa de vídeo. Quando a gente fala de jogos competitivos, é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e manda esse vídeo pros seus amigos. Se eu encontrar o link pra compra de uma 40, 70Ti Super, eu posso deixar pra vocês aqui na descrição. Se vocês comprarem qualquer produto pelos nossos links, na descrição dos nossos vídeos, vocês ajudam diretamente o meu trabalho aqui no nosso canal a continuar, tá? Turma, vamos lá. O pessoal me pergunta, eu tenho recebido muitas perguntas aí, o seguinte. Eu quero jogar CS2. É um exemplo de um dos jogos, né? Apenas um dos jogos. Compra NVIDIA, o que eu faço, qual placa eu pego. Olha, a vantagem de você optar pela compra da NVIDIA é ter acesso ao Reflex, né? Que é aquela tecnologia da NVIDIA que, se eu não me engano, é desde série 900 em diante você tem acesso a esse recurso. Pra diminuir tanto a latência aqui, ó, da entrada do seu empate aqui no seu mouse com o que você vai responder no seu monitor, pro servidor e por aí vai, no jogo no geral. Então, assim, você tem uma grande vantagem em jogos competitivos quando a gente fala de NVIDIA por conta do Reflex. No CS isso faz bastante diferença. Foi implementado recentemente também o G-Sync. É uma coisa interessante de você deixar ativado, porque se o FPS cair muito, talvez você não perca a sensação de fluidez. Eu não tive como testar isso, meu monitor não tem G-Sync, mas eu vou me aprofundar um pouco mais sobre esse assunto junto com o Zybert, né? O Zybert que trabalha lá na NVIDIA, a gente sempre faz muito conteúdo legal. Então, assim, eu vou pegar algumas impressões com ele depois pra poder passar pra vocês essas informações, tá? O que eu vou fazer aqui agora, turma? Eu vou abrir o jogo e vou mostrar pra vocês lá dentro das qualidades gráficas do jogo. Vou mostrar também o painel de controle da NVIDIA. o que a gente deveria configurar pra tentar ter a melhor experiência possível dentro do jogo. E tem as coisas que são próprias aí do CS, são características especiais do CS sobre precisamos ter mais FPS do que a taxa de atualização do monitor pra gente ter aquela fluidez. Isso aí é desde sempre, viu, turma? Então é um pouquinho complicado, tá? Eu vou abrir o jogo aqui com vocês e já coloco tudo na tela pra que vocês possam ver. Vamos primeiro pra parte aqui do painel de controle da NVIDIA. Deixa eu só me centralizar um pouquinho melhor. Ó, botão direito, painel de controle NVIDIA, das coisas que a gente faz aqui, né? Eu quero falar pra vocês o seguinte, ó, vamos mexendo aqui no modo de gerência de energia. Eu coloco sempre desempenho máximo. O que é isso? Ele vai segurar o clock da placa de vídeo e um perfil 3D mais alto, tá? Vamos lá descendo mais aqui, ó. Nós temos, então, aplicativo em segundo plano, é isso? Deixa eu só confirmar aqui, aplicativos, configuração. Eu não consigo fazer a leitura ali do que que seria. Isso, em segundo plano. Então o jogo tá minimizado, cravo em 60, é bom pra você poder economizar energia, comer o esquentamento e tudo mais. O que eu quero mostrar aqui é o seguinte, deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui, ó. Porque sincronização vertical, quadro segmentados, modo de latência baixa. Isso aqui, ó, é interessante vocês deixarem tanto ou no ligado ou no ultra, né? Porque isso aqui é exatamente uma das partes do reflex. Você pode setar isso dentro do jogo também. Ultra seria aquele ativado mais boost, entendeu? Então primeiro configura o seu driver assim, dessa maneira, que aí fica tudo certinho. E aí nós vamos agora abrir aqui o jogo. Lembrando que assim, eu coloquei o afterburner aqui rodando também. Mas pro afterburner funcionar dentro do CS2, ó, botão direito, propriedades. Você tem que colocar esse comando aqui, ó. Hello, 30 parts software. Desse jeitinho aqui, que senão o afterburner não funciona, tá? Vamos clicando aqui em jogar. Aí eu vou abrir as qualidades gráficas e vou mostrar pra vocês. Agora, uma coisa que o pessoal, claro, sempre quer saber é o seguinte. Tito, que placa eu tenho que comprar? Eu tava falando agora no vídeo, né? Por exemplo, se você quer jogar na faixa de 144 ou até 165 Hz de monitor, eu aconselho que vocês comprem uma 4060. Se você quer 240 Hz, por exemplo, sem live stream, eu aconselho que você compre uma 4060 Ti. Se você quer 240 Hz live e tudo mais, 4070. Se você tá mirando em 360 Hz no futuro, 4070 super. Essa daqui, confesso a vocês que é um exagero aqui, processos. Não tem necessidade. Nesse momento, a data de gravação do Skid aqui hoje, dia 14 de julho de 2024, não precisamos de mais placa de vídeo que isso. Agora, eu não acho isso pouca placa de vídeo. Eu acho muita placa de vídeo pra esse jogo que, infelizmente, tá muito pesado, assim. Tá numa ignorância muito grande, tá? Então, não tem muito que a gente possa fazer. Ó, nas configurações aqui de vídeo, vamos no avançado. E lá embaixo, vocês vão observar que tem aqui, ó. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu encontrar. Deixa eu só tirar essa configuração do pré-definição, colocar no baixo. Um jeitinho legal de deixar as coisas aqui. Eu não sei porque, na verdade, o meu jogo não tá aparecendo. Ah, está aqui em cima, é isso, ó. Baixa latência, reflex. Vamos colocando aqui ativado mais boost. E o G5, se meu monitor tivesse, a gente poderia habilitar. Sincronização vertical sempre desligada. Olha só. Limite de máximo de FPS no jogo, eu sempre deixo no zero. E vamos lá, o que que eu seto aqui, ó. Qualidade das sombras é interessante. A gente deixar no alto. Sombras dinâmicas todas. Porque, assim, o detalhe dos sombreadores alto faz muita diferença na gameplay, tá? Enquanto você tá jogando. Oclusão de ambiente é interessante, pelo menos no médio aí. HDR não precisa mexer, no geral. E aqui, ó, o Fidel TFX, a gente desliga. Essa é uma tecnologia da AMD que deixa o jogo bem feio. Mas é interessante quando você tem uma placa gráfica integrada ao processador da própria AMD. usar esse recurso se você precisar de mais FPS. A gente mostrou isso aí. Se eu não me engano, foi no vídeo do 8600G e por aí vai, tá? Então, é interessante que vocês possam testar isso aí. Então, essas seriam aqui as melhores configurações. O Afterburner tá aqui em cima. Tá aparecendo a 4070Ti Super. Nesse momento, turma, eu não tenho aqui, por exemplo, a... Deixa eu ver se eu tenho aqui. Eu não tenho aqui instalado a Gamers Club pra gente poder testar no servidor de retake. Mas eu vou ver se eu consigo encontrar aqui nos favoritos. Um servidor de retake que não precisa de um anti-cheater ali, né? Ó, Fire Gamers, Retake, Fire Gamers, né? Vamos ver. Porque, assim, o retake, pela quantidade de players, seria o FPS que nós teríamos aí no competitivo. Então, esse é um exemplo. Note que eu gostaria que vocês observassem também. Nós temos ali, ó, nesse momento, o Ryzen 7600X. Tá otimizadinho, tá lindo. Só que, olha só uma coisa assustadora. Qualidade gráfica no baixo. Estamos em fogo HD. A placa de vídeo ali batendo 89% de uso. Deu um pico ali. Eu acho isso aí, sinceramente, o fim da picada, tá? Porque é uma 4070Ti Super. E esse jogo aqui, precisar de tudo isso, usar tudo isso de placa de vídeo, é claro que o desempenho aqui vai ficar espetacular. Só que eu ainda acho muita coisa, muito peso aí pra placa de vídeo, tá? Note ali também o consumo de memória. Pode tirar fora aí uns 2GB de RAM, que eu tenho algumas coisas abertas aqui no outro monitor. Eu também tô gravando aqui a tela pra vocês, tá? Então, são exemplos dessa parte do consumo. Esse cara tá completamente parado aí. Ele tá, o E-C4 vai explodir. Só que assim, o desempenho, lindo, brutal, maravilhoso. Então, isso aí não tem o que falar. Só que eu ainda acho muito absurdo, né? Um jogo igual esse aqui, consumir tudo isso aí de recurso. Mas fica a curiosidade também pra vocês, que seria esse FPS aqui, exatamente essa FPS, se vocês fossem jogar um competitivo, né? Ah, vou jogar um competitivo que basicamente 5 contra 5 no mapa da Mirage. Esse é o desempenho que você vai ter. Tem mapas mais pesados do que isso, né? Mas como vocês podem ver, eu nem estou aqui com 7800X3D, nada desse tipo. E ao mesmo tempo, eu já tô com FPS bom o suficiente. Pra qualquer coisa que aconteça aqui, 240 Hz fica perfeito pra mim, tá? Então assim, é sempre importante a boa combinação das peças, turma. Quando vocês forem escolher montar o computador. Uma coisa que ainda é complicada é, por exemplo, essas memórias. Essas memórias são de 6400 MHz. O preço ainda tá meio elevado, né? O preço não tá agradável. Só que assim, tudo faz diferença. Nossa, eu não consegui fazer um fregzinho até agora. Tudo faz diferença. Tudo ali é uma somatória de coisas. Você pega um processador bem otimizado, a placa bem adequada, que aguente ele por ali, a memória RAM e também a placa de vídeo. Antigamente, na época de CSGO, era mais importante, por incrível que pareça, a parte de processador e memória RAM. Um overclockzinho, uma otimização. Placa de vídeo não era tão assim essa coisa de, né? Não usava tanta placa de vídeo. No CS2, é um pouco de tudo. Então, assim, tudo tem que ser muito bem combinado. Agora, usar aqui, Reflex, essas tecnologias, ajudam muito, né? E fica a característica que, pra quem ainda não sabe, quanto mais players tiver no servidor, mais pesado fique, então, o jogo pra você. Ah, então, você vê uma diferença de FPS interessante, considerável. Quando você tenta jogar um mata-mata, né? Um deathmatch aí, tem, sei lá, 16, 18, às vezes 20 players. O FPS, ele fica mais baixo. Se eu não me engano, eu não tenho aqui na minha listagem nenhuma coisa desse tipo. Agora, quero mostrar pra vocês também uma outra coisa, que aí já é bem específico, né? Esse é um servidor gringo, que eu tenho jogado bastante aqui de zumbi. Tem os mapas modificados, os mapas da oficina. Vocês vão ver que o FPS, ele vai ficar horrível. Aí já não depende de mais nada. Isso aqui é a perfeita demonstração de como esse jogo, ele tem um motor gráfico ruim, né? Ó, tudo bem, aqui nós temos 60 players, né? Só que vocês podem observar que aqui, eu estou no aberto, mas vamos, vamos, trocação, ó. 150 FPS, 124, 128. Então, assim, entendo a diferença que faz o cenário de jogo com relação ao motor gráfico, né? São 60 players, aí fica muito pesado. E a gente não sabe, por exemplo, ó, como esse mapa foi constituído. Então, de repente, esse mapa aqui também não está muito bem otimizado. Então, esse é outro exemplo de uso. Agora, vocês podem olhar lá em cima, né? E verem que, por exemplo, nossa, Tito, você estava jogando o mapa da Merage e estava batendo 80% de uso de placa de vídeo. Aqui está super baixo. Por quê? Olha, o motor gráfico é ruim, ponto. Se eu quiser ter mais FPS aqui, a placa de vídeo já não está importando mais porque ela está sobrando. Eu precisaria ter um processador muito mais potente. Ou seja, se eu tivesse um 7800X3D aqui agora, a FPS ficaria maior em cima disso. E o uso da placa de vídeo aumentaria. Só que, de qualquer forma, não existe processador hoje no planeta Terra que consiga levar isso aqui a 100% com essa 4070Ti Super, por exemplo. Não existe PC no planeta Terra ainda que vai conseguir entregar um desempenho bem mais alto que isso nessas condições de jogo. Então, isso aqui é um exemplo, um servidor mais modificado, assim, por dizer. Então, turma, fica essa questão aí. Se você quer focar em CS2 competitivo, pega aqui sua placa de vídeo de NVIDIA, liga o Reflex, configura o painel de controle da NVIDIA daquele jeito. Qualidade gráfica pode ser muito pessoal, particular, mas assim, a sugestão que a gente passa é essa, porque a parte da sombra dentro do jogo faz muita diferença. Então, você pode ir testando essas configurações. Isso aqui, fantástico, mas a princípio um exagero, né? Vocês viram ali, apesar de bater 80%, é um exagero. É igual eu falei, você quer um 4465Hz monitor, 4060 dá. O que eu quero dizer com 4060 daria? Quero dizer que o restante do PC tem que ali combinar com a 4060 também. Não adianta só você comprar uma 4060, colocar no computador que for e achar que vai ter FPS suficiente. Não. Então, você tem que combinar todo aquele restante. Mas, pelo menos, a 4060 para um 4465, ao mesmo tempo. Você quer 240, 4060 Ti. Quero fazer live também, um monte de coisa. 4070. Penso em 360 Hz. 4070 Super. Essa daqui, um espetáculo fantástico. De repente, você compra ela. Você acaba querendo já pegar a 4070 Ti Super. Já fazer essa força, né? Porque, o que acontece? Isso aqui não é só para a CS2, é para qualquer coisa que você venha fazer, né? Em 1440p, 4K e a coisa toda. Fica mais, assim, uma longevidade bem melhor para você rodar qualquer jogo. Mas, assim, para a CS2, exagero, tá? Só que o bom é que a gente tem acesso às tecnologias que ajudam nessa questão da latência para você poder jogar lisinho. Sabe o frame perfeito? É basicamente isso. Isso que essas placas de vídeo da NVIDIA conseguem oferecer desde a série 900 Reflex, hein? Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Deixa o seu like e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Manda esse vídeo para os seus amigos. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.